Amigo de cantor, composição Gabriel Gomes, vamos lá Quando eu era nada, você nem me olhava Quando eu queria, você já se falha Agora que eu sou, amigo do Beto Ronaldo Jorge e Matheus, e até do Gustavo Você fica doidinha, pra me conquistar Mas agora tô ciente, não quero mais amar Amigo de cantor, sabe como é que é Todo rodeado, cheio de mulher Amigo de cantor, sabe como é que é Todo rodeado, cheio de mulher Arrocha, mulher Quando eu era nada, você nem me olhava Quando eu queria, você já se saia Agora que eu sou, amigo do Beto Ronaldo Jorge e Matheus, e até do Gustavo Você fica doidinha, pra me conquistar Mas agora tô ciente, não quero mais amar Amigo de cantor, sabe como é que é É todo rodeado, cheio de mulher Amigo de cantor, sabe como é que é É todo rodeado, cheio de mulher É cheio de mulher Valeu, Gabriel Gomes Valeu